Chamego bom Chamego bom, boa morena Quero de novo repetir a mesma cena Chamego bom, boa morena Chamego bom, boa morena vale a pena Chamego bom, boa morena Quero de novo repetir a mesma cena Mas quem encontrou pra me encontrar com ela Foi pelo Tinder lá na passarela E olha os verdes, que linda donzela Vestido curto, que pernas tão belas Marquei encontro pra me encontrar com ela Foi pelo Tinder lá na passarela E olha os verdes, que linda donzela Vestido curto, que pernas tão belas Que dia lindo, valeu a pena O meu encontro com a morena Que dia lindo, valeu a pena O meu encontro com a morena Chamego bom, boa morena Chamego bom, boa morena Quero de novo repetir a mesma cena Chamego bom, boa morena Chamego bom, boa morena Vale a pena Chamego bom, boa morena Quero de novo repetir a mesma cena Marquei encontro pra me encontrar com ela Foi pelo Tinder lá na passarela E olha os verdes, que linda donzela Vestido curto, que pernas tão belas Marquei encontro pra me encontrar com ela Foi pelo Tinder lá na passarela E olha os verdes, que linda donzela Vestido curto, que pernas tão belas Que dia lindo, valeu a pena O meu encontro com a morena Que dia lindo, valeu a pena O meu encontro com a morena Marquei encontro pra me encontrar com a morena Amém Amém.